Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus, havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou, Pai Abraão, tende piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu, Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu, Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho cinco irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu, Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu, Não, Pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse, Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da Salvação No evangelho de hoje, nessa parábola que Jesus Cristo conta a história desse homem chamado Lázaro, que era pobre, que teve em sua vida nesta terra os seus tormentos, e aquele homem rico, nós vemos Jesus nos trazendo e nos ensinando sobre as três principais doenças que o pecado gera na nossa vida. Essas doenças espirituais que vão minando a nossa capacidade de se relacionar com Deus e de se relacionar com o próximo. Se nós olharmos bem o Sagrado Evangelho, ele nos traz, através dessa cena, alguns elementos bem essenciais para a nossa reflexão. Primeiramente, nós vemos que o pecado gera a ganância. Esse homem era um homem rico, e ele era incapaz de partilhar aquilo que ele tinha com aquele homem pobre. E aquele homem pobre ficava ali esperando que caísse migalhas da mesa do rico para que ele pudesse se alimentar. Veja que o rico, ele é ganancioso, e ele esbanja os seus próprios bens, para alimentar os seus próprios prazeres. Por isso que nós precisamos olhar para a nossa vida e ver o quanto nós precisamos ser generosos para com o nosso próximo. O quanto nós precisamos exercer e exercitar essa capacidade de generosidade, de partilha dos nossos bens com aqueles que estão necessitados. Para que a gente possa direcionar aquilo que sobra de nós, para que possa ser um instrumento de edificação para os nossos irmãos. Por isso que nós precisamos tomar cuidado com a ganância. A ganância é o fechamento do coração, para que nele não brote e transborde a empatia, a misericórdia, a compaixão pelo próximo. A ganância vai nos fechando. Depois nós temos a segunda doença. A segunda doença é o egoísmo. Porque uma vez que nós ficamos ávidos pelos bens materiais, nós começamos a nos tornar egoístas. E o egoísmo faz com que a pessoa busque somente o seu próprio prazer. Busque somente os seus próprios interesses. Por isso que nós vemos na figura desse rico, até depois da morte, ele é egoísta. Porque uma vez que se morre num pecado, aquele pecado será o grande instrumento de tormento para a eternidade daquela pessoa. Por isso que nós vemos ali esse homem que está no lugar dos mortos. Ele vê aquele e sente aquele tormento. Porque uma vez que na terra ele buscava os seus próprios prazeres, as suas próprias satisfações, no inferno ele está sofrendo aquilo que é o contrário daquilo que ele vivia na terra. Por isso que ali aquele homem quer unicamente que a sua dor seja atenuada. E pede a Abraão para enviar Lázaro para que pudesse molhar pelo menos a língua dele com uma gota de água. E assim nós vemos, esse homem não está arrependido. Esse homem não está contrito de toda a sua vida pecaminosa que ele teve nesta terra. Mas ele quer unicamente ter ainda prazeres. Ele ainda quer ter ainda satisfações. Mesmo que seja pouca. Mas ele ainda quer ter essas satisfações. Por isso que ele quer que a sua dor seja atenuada. E depois nós vemos a terceira doença. A terceira doença é o egocentrismo. O egocentrismo faz com que a pessoa ache que tudo gire em torno da vida dela. Veja que esse homem, depois de ter escutado do pai Abraão que Lázaro não poderia ir atenuar as suas dores, o seu sofrimento, Ele pede para que o pai Abraão envie Lázaro para ir anunciar a conversão aos seus irmãos. Ou seja, esse homem não está preocupado com a salvação dos seus irmãos. Ele está preocupado com o sofrimento que ele vai ter que sofrer se os seus irmãos também irem para o inferno. Porque esse homem rico, provavelmente ele era o mais velho. E sendo o mais velho, ele é o responsável pelos outros. Responsável por educar e ensinar e dar o exemplo aos outros. Uma vez que esses outros se corrompem, ele também tem culpa nessa corrupção. Por isso que nós vemos o egocentrismo. Esse homem não pensa no próximo. Ele está pensando só nele. E ele quer que tudo aconteça segundo a vontade dele. Porque ele se sente, ele se sente no meio de todas as coisas, no centro de todas as coisas. E ele ainda não consegue entender e cair na real que a vida dele é parte de algo maior. E não as coisas fazem parte da vida dele. Por isso que nós precisamos ter esse grande cuidado na nossa vida. Para que a gente não se permita ser corrompido por essas doenças. Porque o pecado e qualquer pecado, pequeno, leve, grande ou grave. Todos eles levam consigo essas doenças. E nós precisamos ter o grande cuidado, a grande prudência para ir cuidando dessas doenças. Da ganância, do egoísmo e do egocentrismo. Para que não nos permitamos nunca perder a nossa salvação e a salvação daqueles. Ao qual nós temos responsabilidade de ajudar a salvar. Então busquemos refletir sobre a nossa vida. Para que assim nós possamos, sofrendo as dores da penitência, da mortificação, do esforço diário nessa terra. Nós possamos um dia no céu se alegrar eternamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.